172 tem um texto que pode te enrolar um pouco na hora de resolver, mas depois que você entende é tranquilo, o problema também é que tem muita conta, mas enfim, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então 172 diz o seguinte, na teoria das eleições o método de borda sugere que em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, isso é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associado a uma pontuação, um ponto para o último colocado no ranking, dois para o penúltimo, três pontos para o penúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se as pontuações atribuídas a cada concorrente por cada um dos juízes. E aí o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que aqui ele deu o ranking de cada um dos juízes, tá? Então ele quer dizer que para o quinto colocado ele vai dar um ponto, para o quarto ele vai dar dois pontos, para o terceiro três, para o segundo quatro e para o primeiro cinco, certo? Isso para cada um aqui desses nomes que aparecem aqui na tabela, 5, 4, 3, 2, 1. Então esses, essa tabela aqui, já são os rankings que os juízes deram aí para cada um das pessoas, né? E aí ele fala, né? Em uma escola houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, né? São os cinco que aparecem aí, a Ana, a Bia, o Caio, a Dani e o Edu. Os julgados por 25 juízes. Então esses daqui são os rankings que apareceram de todas as votações aí dos 25 juízes. E aqui está aparecendo a frequência, tá? Isso quer dizer que essa tabelinha 1 aqui foi igual para cada quatro juízes. Ou seja, quatro juízes ficaram exatamente com esse ranking, certo? No ranking 2, nove juízes, ou seja, esse ranking 2 apareceu na pontuação de nove juízes dentre os 25. O ranking 3 apareceu aí sete vezes dentre os 25 juízes. E o último aqui, o ranking 4, apareceu cinco vezes entre todos aí, entre todos os 25 juízes. Só vou botar aqui de outra cor, para eu não confundir e vocês não se confundirem. Certo? O que isso vai ajudar a gente aí? Ele quer que a gente use aí esse método e diga qual é a poesia vencedora, né? Quem foi que escreveu a poesia vencedora. O que a gente vai fazer? Esse tipo de questão não é difícil, né? Os cálculos, mas o problema é que tem bastante conta. Porque para você saber quem ganhou, você vai ter que fazer a mesma conta para cada um dos participantes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os pontos da Ana. Coisa de verde. Os pontos da Ana. Como é que eu vou fazer o cálculo dos pontos da Ana? Se ela fez, olhando o ranking 1, ela fez cinco pontos, certo? Só que esses cinco pontos apareceram quantas vezes? Quatro vezes, né? Quatro juízes deixaram a Ana em primeiro lugar. Então, é cinco vezes quatro. Mais o quê? No segundo ranking aqui, a Ana apareceu aqui em quarto. Então, aqui são dois pontos. E o ranking dois apareceu nove vezes. Então, é dois vezes nove. No terceiro ranking, a Ana apareceu em segundo. Então, são quatro pontos. E o ranking três apareceu sete vezes. Então, é quatro vezes sete. Mais o ranking cinco. A Ana apareceu em segundo. Então, são quatro pontos. E o ranking quatro apareceu cinco vezes. Então, agora, imagina você fazendo isso para os cinco competidores. Então, é uma questão que não é difícil, né? Em questão aí de conta, mas que vai gastar muito o seu tempo. Então, você tem que fazer aqui, ó. Cinco vezes quatro, vinte. Dois vezes nove, dezoito. Quatro vezes sete, vinte e oito. E quatro vezes cinco, vinte. E aí, a soma disso tudo vai dar aí oitenta e seis. Vinte, quarenta, sessenta, setenta, oitenta e seis. Então, a Ana fez oitenta e seis pontos. Entenderam mais ou menos como é que é a situação? E aí, se eu fosse fazer com a Bia, eu vou fazer a mesma história. Ó. Então, a Bia ficou com quatro pontos no ranking um, que aparece quatro vezes. Mais, a Bia ficou com um ponto no ranking dois, que aparece nove vezes. A Bia ficou com cinco pontos no ranking três, que aparece sete vezes. E a Bia ficou com dois pontos no ranking quatro, que aparece cinco vezes. Ou seja, dezesseis mais nove, mais trinta e cinco, mais dez. E aí, somando todos esses valores, está dando aí setenta. Então, você vai ter que fazer aí com os três, né? Eu não vou fazer de todos, porque a ideia é a mesma, tá? Você vai ver que o que, depois que você fizer todos esses cinco, você vai ver o que tem mais pontuação é a Ana, tá certo? A Ana é o que teve mais pontos aí, oitenta e seis, tá? Não é difícil, né? É uma questão que sempre cai no Enem, uma de aritmética aí simples, mas que te dá trabalho, porque você tem muita conta para fazer. Então, deu oitenta e seis a Ana aí, vai ter a maior pontuação, tá certo? Só para... Só para completar, o Caio aí vai fazer setenta e quatro pontos. A Dani vai fazer setenta e cinco pontos e o Edu vai fazer aí setenta pontos, tá? Eu não vou escrever tudo, né? Porque a conta é a mesma, só tem que descobrir quem que fez mais pontos, que foi a Ana. Então, letra E de elefante. E elefante. E aí